Saiu um repórter que vem de encontro com tudo que eu venho falando aqui no canal, principalmente nos últimos dias. Os atacantes estão muito mais preparados conceitualmente, ou seja, conhecimento. Os caras estão manjando muito, eles estão muito rápidos. No meu curso hacker, aí na descrição desse vídeo, eu falo, inclusive, que os caras em 14 dias estavam explorando vulnerabilidades recém-descobertas. Só que agora, nas últimas matérias, eu venho observando coisa de uma semana, sete dias. E agora saiu um relatório, você obtém esse relatório aqui naturalmente. E, lógico, eu vou pegar um sumarizado aqui do Direct News. Cara, esses relatórios, eles apontam para um cenário tenebroso aí para a galera da segurança, tá? Principalmente com relação a dispositivos IoTs e também equipamentos intermediários, como equipamentos de rede, switch, access point, como eu posso dizer, routers em geral, tá? Esses equipamentos de rede, tá? Legal. Cara, tá pesado, tá pesado. Ó, é um relatório de inteligência de 2024 até 2023. Uns 14 meses, aproximadamente. Tá? Feita pela Rapid7. Rapid7 é um grupo que desenvolve ferramentas de segurança, ferramentas de pen testes, conhecimentos, softwares em geral, tá? Os caras manjam pra caramba, tá? E o relatório foi muito bem feito, foi muito bem pesquisado e merece, com certeza, que você foque seus estudos nesse relatório, tá? Tranquilo? Só pra vocês terem uma noção, 53% das mais de 30 novas vulnerabilidades, né? Que foram amplamente exploradas entre 2023 e 2024, eram vulnerabilidades conhecidas como Zero Day, né? Então você tem o Zero Day. Vamos voltar, vamos voltar aqui na história. Inclusive, tá no meu curso Hacker, que tá aí na descrição, tá? O link tá aí embaixo. Tem um livro e tudo. Tem um livro textual, caso você não queira ver vídeo, e também tem os vídeos. Então funciona assim. Você tem uma vulnerabilidade, tá? Essa vulnerabilidade, ela pode ou não estar na natureza, tá? Esquece, esquece que as pessoas saibam. Digamos que você abriu ela e desconheceu ela agora. Vamos colocar assim. Você abriu a tecnologia aqui e achou um buraco aqui agora, tá? Bom, ela não está na natureza ainda porque só você encontrou, tá? Vamos supor isso. E aí ela passa a estar na natureza porque você passa a explorar ela ativamente. Ou você vende pra alguém que vai explorar ativamente. Isso vai para a natureza. Chamamos de natureza, tá? Não é um Zero Day ainda, cara. Não é um Zero Day. Na verdade, é uma vulnerabilidade não conhecida. Tá? E que não estava na natureza e que você colocou na natureza. E aí, naturalmente, pode ser que alguém descubra isso. Tem vários labs que fazem análise de ataques constantemente. Tem vários, vários. A Rápido Stead, por exemplo, é uma delas. Esses labs. Ou alguém descobriu o que você descobriu ou descobriu também, tá? Então, vai reportar. Isso é reportado a algum CVMITRI, por exemplo? Isso passa por um processo, algo em torno de 90 dias. Tem que ter uma correção, tá? Tem que ter corretivas. Nem toda empresa segue esse padrão, né? Microsoft não quer seguir esse padrão. O mundo Linux segue esse padrão. E aí, depois de 90 dias, né? Tem todo lá... Coloca essas corretivas nos repositórios e tudo mais. Então, é comunicado ao público. E aí, nasce o Zero Day. Aí, nasce o Zero Day. Então, veja que o Zero Day é a partir dali. E você tem o N Day. Como assim, N Day? Vamos ver aqui. Já tem uma semana, mais ou menos, né? Que saiu... Duas semanas que saiu a vulnerabilidade... Dados da primeira vulnerabilidade do SSH recente, né? Foram duas recentes. A primeira saiu aí há uns 14 dias. Então, o N é o 14. N Day após o Zero Day. Entendeu? Entendeu a jogada, né? E aí que tá, cara. Bom, por que eu tô falando sobre isso? Cara, os grupos hackers, eles não estão mais querendo perder tempo abrindo, como eu posso dizer, e tentando localizar vulnerabilidades antes que virem o Zero Day. Eles estão esperando que saia o Zero Days. Olha a técnica. Em uma semana, grupos com pessoas com muito conhecimento técnico, muita leitura de livros, bagagem de conhecimento, não só no mundo teórico, no mundo prático e no mundo do hacker. Entenderam? Esses caras, rapidamente, a média era 14 dias. Cara, virou 6. Cara, vamos lá. Sua empresa faz atualização a cada 6 dias? Você atualiza os firmwares dos seus dispositivos intermediários de rede de quanto em quanto tempo? Os seus servidores atualizam o quê? De hora em hora? Aqui é hora a hora. Na minha máquina é hora a hora, não sou louco? É update upgrade, filho. Foda-se. Se vai dar pão em algum programa depois. O importante é que não vai... Não tô exposto. Você tá entendendo? Por que os caras estão na faixa de dias, cara? De dias. De dias. Não sou eu que tô falando, não. Não é só esses reportes, não, cara. Tá? São outros reportes. Vimos aí o APT40 conseguindo fazer em 7 dias exploração após o dia 0. Ou seja, em 7 dias depois eles pegam a informação que saiu o 0 Day. Em 7 dias eles conseguem explorar, cara. O APT40. Tá foda, cara. Mas, bom. Temos mais eventos de comprometimento em massa, né? Que surgiram de vulnerabilidades, né? De... 0 Days, né? Naturalmente. Do que de vulnerabilidades de dia N. Ou seja, ele tá dizendo o seguinte. Que antigamente nós tínhamos mais explorações depois de um bom tempo. N dias depois do 0 Day. Do que com o 0 Day em si. Ali. Cara, acabou de sair. Os caras já tão criando. Hoje não. Inverteu. Tá entendendo? Inverteu. Inverteu. Que não dá nem pra contar os dias. Jamais, hein? Caraca, mano. Cara, o negócio é muito foda, mano. Tá? Quase. Ó. Um quarto dos ataques foram ataques de 0 Day. onde, né? Um adversário comprometeu dezenas a centenas de organizações simultaneamente. Cara, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, puta que pariu, mano. Os caras tão atacando grandes hubs que conseguem explorar várias vulnerabilidades. Desculpa. Ele pega uma vulnerabilidade, constrói uma forma de atacar. Ele chega no hub e esse hub, ele é como se ele colocasse em várias organizações. Que você atacar várias organizações, ou você faz isso, ou você deliberadamente tem motores com, sei lá, phishing com inteligência artificial, porque foda, cara, montar um ataque desse aqui pra uma empresa, cara, é que é muito tempo. Pensa você fazer um cara, pensa numa empresa agora, pensa numa empresa pequena, médio e forte. Pequena, médio. Pensou, né? Tá na sua cabeça. Pensa em uma pessoa lá dentro. Pensou em uma pessoa lá dentro? Legal. Como fazer ela clicar no link? Essa pessoa, ela tem algum, algum, como eu posso dizer assim, alguma importância lá dentro? Será que... Pensa. Cara, agora eu imagino você fazer isso em escala. Tá? Olha o trampo que é. Complicado, hein? Complicado, 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 tá? Os atacantes estão se movendo, né? De acesso inicial à exploração em minutos e horas em vez de dias e semanas. Olha só, cara. Os caras estão falando aqui que os caras estão conseguindo, tipo assim, estartar esse processo em minutos e horas. Tá? Em vez de sair o zero-day dias depois, eles conseguiram informação pra eles iniciarem alguma coisa, pra ele... Não, cara. Quer dizer o seguinte. Saiu um zero-day agora. Coisa de próximos minutos. A galera já está se juntando, os caras já estão projetando. Mano, isso aqui é foda pra caramba, tá? E aí o cara está pondo em xeque. A estratégia convencional, que é você colocar um remendo. E aí, será que eu coloco um fixo, um remendo lá e... Entendeu? Esse negócio já está pegando fogo. Você está entendendo? E a crítica dele é interessante. Ó. Aqui, ó. Que, olha só. O tempo médio para se aplicar... O tempo médio lá pra aplicar alguma coisa crítica, esses pets de correção crítica, está em 16 dias. Galera, esses artigos, eles são bem escritos. Não é escrito por qualquer um, não. Aqui embaixo você tem as citações. Beleza? Vai lá na citação 3, de 2021. Que já, no meu ponto de vista, está passado. Está passado, está passado e está passado, tá? Mas pelo menos tem citação, né, cara? Tem coisa por aí que não tem citação nenhuma. Tá? Ou seja, os caras estão em 16 dias pra corrigir uma falha. E se você for procurar no VDP, no VDP, realmente, você tem ali coisa de semanas pra empresa colocar um pet no ar, tá? E aí comunica-se, vem ao público, ali nasce a ideia do Zero Day. E tem muitos dias, ali, depois passam muitos dias, as empresas começam a atualizar. Elas não atualizam de cara. É uma crítica. Cara, fudeu. E aí ele começa a entrar em IoT, que tem um problema ainda pior. E atualização, uma coisa é atualizar um servidor, outra coisa é atualizar dispositivos de IoT, intermediários de rede. Ele começa a dar propostas pra isso. E é até pior do que a questão de sistemas operacionais, tá? Vocês estão entendendo o buraco, né? O buraco, ele é muito grande, muito profundo e escuro. Se você continuar na área da security com o pensamento de pentestezinho... Tô falando sério, cara. Eu tô até... Cara, vocês não tão me vendo, não? Ah, aqui. Tá, eu tô impressionante. Tô até com a mão na cara, né? Se você tá aí com a visão do pentestezinho, padrãozinho, chumbadinho... Cara, você tá na bosta fodida, cara. Tá na bosta fodida. Você tem que pegar, partir pra estudar o tempo inteiro, cara. Você tem que reservar quatro horas do seu dia pra estudar. Que é o teu patrão pague, que é o teu patrão não pague. Ok? Você vai ter que dar um jeito. Sua vida. Outra coisa. Eu não sei se a galera do teu lado aí... Olha pra galera do teu lado aí no trânsito. Porra, os caras são confiáveis? Dá pra fazer um grupo de estudo com esses caras? Cara, faz um grupo de estudo aí, bicho. Faz um grupo de estudo. Sério mesmo. Se você não consegue desprender tantas horas assim de estudo... Faz um grupo de estudo e acelera o processo de aprendizado, cara. Porque o negócio tá foda. O negócio tá foda. Os atacantes estão sendo muito mais rápidos que os defensores. E isso tá preocupando. Outra coisa que tá preocupando, eu já vim falando. Os atacantes têm muito mais conhecimento do que os defensores. Isso é outra coisa preocupante. Eu não sei o que tá acontecendo na TI. Eu não sei, parece que o livro... O livro não foi feito pra se ler. O livro foi feito pra suportar monitor. Pensa bem nisso, cara. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.